A CIDADE NO BRASIL Sonhos. São muitos sonhos. Na verdade, meu sonho era ser refeitado, mas Deus me deu de uma forma muito diferente. Se você não quiser imaginar, eu estou muito feliz em ser com meu sonho. Meu sonho era trabalhar no fórum, estar no escritório, mas, de repente, eu só tomou muitos sonhos no meu coração. Agora, o sonho que é o meu bebê, mais lindo que eu jamais senti na vida. Sim, querido pastor, Deus me deu sonhos para os seus filhos. Ele sobrou com você. Ele recebeu o seu rosto. Pessoal de mim, o tom de sua voz, calculou sua altura, escolheu seus pais. Já sabia, desde o princípio, como seria a sua educação. Ele separou uma esposa de um pedaço de maneira perfeita. Preparou-lhe. Colocou-lhe para sempre essa ideia. O sonho de ser esposa de pastor. O sonho de Deus para a sua vida. O sol que apoiar joga foi o que ele sentia outdoor. Quando eu tinha um pedaço debinas famílias. O Senhor religioso. Ele sacou de repente! Aora! Em todos os lugares locais foram que elas falaram que eles estão amizadas! não é pequeno. Muita gente já esteve e ia prestar sobre os seus cuidados. Ah, no sono vai dar a sua vida. Não havia roupas, não havia lutas, nem pensões, nem lágrimas. Mas, por conta de você nas trevas, as dificuldades vieram. Mas ele, ele já estava lá para ajudar a nos mar sonhando. Sim, porque você também sonhou. Sonha em realizar a sua vida, os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só pode acordar do sonho que o vê no dia em que ir lá no céu e abraçar a você. Pastor, você é o sonho de Deus. Deus te abençoe, pois você é o sonho de Deus. Jesus se abençoe, que tem três anos. Deus te abençoe, que tem três anos. Deus te abençoe, e aí, Deus te abençoe, a sua vida que o vê Deus te abençoe, que tem quatro anos, Obrigado.